Fernando Diniz, o cara que está quebrando todos os recordes com a seleção brasileira, porém os recordes negativos. Parabéns aos envolvidos e ao amadorismo da CBF, de demorar mil anos para escolher um técnico e colocar um do nada de última hora. E ele só precisou de apenas seis partidas para destruir a reputação da seleção brasileira, acabando com uma invencibilidade de 37 partidas nas eliminatórias. Ontem perdeu para a Argentina no Maracanã, a primeira derrota do Brasil dentro de casa nas eliminatórias. A pior campanha do Brasil nas eliminatórias é em seis rodadas, com duas vitórias, um empate e três derrotas, três derrotas seguidas. Voltou a perder para o Uruguai depois de 22 anos, perdeu pela primeira vez na história para a Colômbia. Fora um empate vergonhoso aqui para a Venezuela. E agora o nosso Brasilzão, a maior seleção de todos os tempos, está na sexta posição da tabela das eliminatórias. E eu não vou nem criticar o estilo de jogo do Fernando Diniz, porque isso daí é culpa do amadorismo da CBF, que colocou um treinador que não combina com a seleção. Todo mundo sabia que aquele estilo de jogo do Diniz não iria funcionar na seleção brasileira, porque é um jogo que exige muito treinador.